O que é o melhor jogo do campeonato? Ou seja, a luta pela posse de bola, pelos gols, vai ser intensa no princípio e ao final. Frente, trabalha com o Didi, não ouviu o corte. Bola sobrou com o Adriano, vai trabalhando com o Chico. Chico tenta a finta, foi desarmado, o CSA retoma a bolsa. Bola lançada para o meio, vai ficando com o CRB, com o Chico. Ele trabalha com o Diego, lançou na frente, encara o Dauan. No quique da bola, a bola ficou mais para o Dauan e ouvi falta. O CSA tem que fazer isso no tempo alternativo. Mas só que ele está jogando, para mim, equivocado, jogando muito pelo meio. Quando se concentra na melhor marcação do clube de regata do Brasil, que está foda a jogada. Olha a bola, com o Vendira, bateu de longe. Ele afendeu, soltou o goleiro, aparece. Olha o Thiago. Thiago tenta ali a finta. Lançou no meio para o Dauan. Jogada boa, de longe, ele bateu no canto. Tenta a jogada. Houve o corte, agora voltou com o Celsinho. O Celsinho deixou para Dauan. Dauan vira o jogo, já abre espaço para o Daniel Costa. É o marcado pelo Danilo, já passou, pediu bola ao Daniel, ele preferiu tocar curtinho para o Didira. Bola para o meio, de longe o Dauan. Pode experimentar, abriu espaço, bateu no canto, na trave. Voltou. Olha a bola para a grande cara. CSA, bateu tudo ou nada nesse finalzinho do jogo. Olha o CSA com o Dillira, deixou para o Daniel de primeira. Saiu bola para o Jean. Já vai aparecendo o Dauan, lançou na frente, houve o corte. Sobrou. Olha a bola lançada. O Joginho tentou cortar. Bola arrumada, vai jogando como se for atacante. Olha o Dauan, pintou, abriu espaço, preparou, tabelou, a zaga, cortou. Os homens da barreira, é o CRB tentando abrir o placar, comecinho de jogo. Vem em bola. Bola, Edson Ratinho, jogada ensaiada, toque, saiu. E o CSA vai para o contra-golpa. Ali a bola, trabalha, recuou. Bola para a grande área, aparece. Foi o Dauan. Daniel, ele virou o jogo, buscando o Rafinha. De primeira com o Dauan. Tenta a jogada, soltou a bola com o Cleio. O Celsinho, o Celsinho encara o Chico, trabalha na frente com o Dauan. Tenta sair para o jogo o Dauan. Daniel. Fico que tem uma produção muito boa nos últimos jogos do CQB. Tem feito gols, inclusive, o Chico, camisa 10. É, Iberto Heleno. É uma semifinal da Copa do Nordeste entre Bahia e Vitória. O famoso Bavi. Aí o CSA trabalhando, bora com o Jean. Foi lançado, tentou a fita, soltou com o Adriano. Recuperou. Boa Ventura lançou o Marcos Martins. Trabalha bem a bola, conduz, vai lançar na frente. Tentou a jogada de feito, Marcos Martins perdeu a passe de bola para o Dauan. E para a cobrança, mandou direto para o gol, a espalmada do Mota ali no alto. Briga pela sobra, o toque de cabeça ali na joga. Camisa 10 do Asa. Leandro Kivel, falta para cima do Leandro Kivel. Falta do André Lima, ele mesmo já cobrou. Tem pressa, Técio tentou passar ótimo na cobertura ali o Dauan. Um dos maiores jogos de todos os tempos, uma competição com os melhores jogadores do mundo em busca de um prêmio de 200 e se foi atingido. Não é o tipo de lance violento assim, né? O cara vai para dar um tapa no rosto do outro. Tentou o cruzamento ali. Ayrton mandou para a área. Vamos dar uma olhada no lance aí, já já a gente fala um pouquinho mais. Olha o cruzamento, o Dauan corta. Novos cantores. Tudo para cortar o Ayrton. E esse aí é o Heron que manda para frente. CSA mais uma vez, trabalhando com o Dauan. Já lançou o Rafinha. E entre Asa e CSA. O Asa joga pelo empate. O CSA precisa da vitória e vai conseguindo aplicar uma zero. O placar de momento aos 28 minutos agora. Já passou ali o Ayrton. Teste, mandou para a grande área. Com o perigo. Olha a boa chance com o Leanderson. O Campeonato Araguano que vai apontar o outro finalista. Olha o Asa. Leanderson. Ele encara a marcação. Tenta jogar. Atentou a finta. Bola suspensa. Com o perigo. Sobe de cabeça lá no alto. O Douglas Marques e afasta. Agora ficou com o Dauan. Manda para longe. E aí facilitou a ação do Mota. Que é um excelente goleiro. E fez uma defesa maravilhosa. Olha o Asa chegando. Com o perigo. Entrou o Dauan. Nos primeiros instantes de bola rolando. O corte o Tales. Completa o Dauan. Sobe brigando. Ajeitou de lado. Bola para o Rairo. Levantamento na segunda trave. Veja o corte de cabeça o Gabriel. Olha só. E a bola do Dauan. Segura o Juliano. Já atendeu o Maílson. O Oliveira Canidé aproveitou. Chamou alguns jogadores ali. Está com a prancheta. Dando algumas explicações ali. Olha. Eu quero que o jogo seja desse. Já são 15 minutos. Desse primeiro tempo. Aí o Dauan colocando para a linha na tela. Bola esticada. Tentou chegar ali. O Jacó ouve o corte. Esse é o Dauan. Fintou o primeiro. Conduz a bola. Faz boa jogada. Trabalhou com o Jacó. Usa a velocidade. Tiago Aireno pediu na frente. Olha o Jacó. Bateu por o Zé. Durante o campeonato estadual. Tossida única. E naturalmente aguardando aí. Uma conversa entre os dirigentes. E mais a justiça. Para mais a frente. Olha o lançamento. Para o Suárez. Com o Celcinho. O Celcinho domina. 23 minutos do primeiro tempo. Bola no meio. Esse aí é o Dauan. Já solta. Tentando trabalhar com o Cleiton. No esporte Recife. Apenas na Copa do Brasil. O Muricy e o Asa. Que jogam nesse meio de semana. Aparece o Leandro. Daí o Douglas. O CQB. Aperta nesse momento. A saída de bola do CSA. Mesmo assim o CSA vai conseguindo sair. Vai jogar. Vai jogar. Bola para a esquerda com o Rairo. Mais tenso. E os palavrões começam a acontecer. Olha Matos. Depois desse lance. Olha a bola trabalhada. Era o Ciclo ali que tentava. Terminou ganhando o escanteio. Esse é o Dauan. Você vai vendo com detalhes o Dauan na tela da FAF. Rairo. Está chamando ali o Daniel Costa. Ali o Rairo. Jogo. Estou vendo nada daqui. Só o jogo amigo. Nosso parceiro perguntou. E aí. Está vendo ali em cima a lua? Não dá mais para ver que a lua subiu. Estou vendo mais nada a lua aqui. Dá para ver mais né. Mas a lua está bela hoje à noite. O nosso muito obrigado. Aí vem o CSA de novo com o seu Coruripe. Olha a saída errada do Coruripe. Daniel Costa. Bola para o Dauan. Tentativa. E gol. Lá na ponta da terra. O Josias acompanhando a gente. A transmissão da FAF TV. Está bombando a FAF. Vinícius Alencar. Aí desce o CSA com o Celsinho. Alô Telecom. A operadora oficial do Campeonato Alagoano. É a jogada pelo americano para o Dauan. Vai fazer o toque mais à frente. Aí o Suárez de primeira. Vai bater de longe o Daniel. Daí o chute. E espera Diego Renato. Para tirar a zaga do CSA. Se engança todo ali na frente. O Romerson. E chega a marcação do Dauan. O Coruripe tem pela frente. Central de Pernambuco. O João Azerense da Bahia. E Souza da Paraíba. Pertinho o Souza. Já conseguiu fazer o primeiro gol. Teve chance. Mas a equipe do Celsinho esteve muito próxima de empatar a partida. Não empatou porque o Mota de novo apareceu. Ele participou efetivamente dos gols do CSA. Pois não André. Informe. A alteração foi bem na hora do lance. e uma torção, né? Tomara que não seja nada demais. Que o jogador possa já estar de volta na próxima partida. Um jogador importante no esquema do técnico. Tomara que não seja nada demais. Que o jogador possa já estar de volta na próxima partida. Jogada, fez o cruzamento, lançamento primoroso. Recebeu o Dauan, cruzou com o perigo. Olha o Soares, bateu. Dauan fez o corte. Bola sobrou com o Daniel Costa. O CSA tenta a série para o jogo em velocidade. Bola foi lançada tentando o Cleiton. Recebeu, dominou bem, lançou no meio. Pro CSA que por muito pouco não chegou ao hexagonal. E do Campeonato Brasileiro serão adversárias do CRB esse ano. Na segunda divisão do Campeonato Nacional. Já o CSA se prepara também para disputar o Brasileiro na série C. Lança a bola para frente. Tenta chegar. Saiu de cabeça. Dá um toque na bola e afasta o Mota. Aí está o Deizinho. Faz a finta, encara a marcação. Aparece bem para cortar. E o CSA conduz a bola com o Everton Heleno. Dauan tenta estudar a melhor jogada. Lançou em profundidade. Buscou na ponta o Everton. Foram os resultados dos clássicos entre CRB e Asa. Olha a bola esticada para o campo de ataque. Sobra de cabeça o Edson Veneno. Bola ficou lançada para o Jacó. Dominou ali o Van. Militabilidade do Dauan. Categoria, hein? E aí E aí E aí E aí E aí O Ariane experimenta de longe No travessão A bomba do Dalhão Chegou atrasado, Carlinhos Que bola do Dalhão Que bola do Dalhão Que bola do Dalhão Que bola do Dalhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.